E aí galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, nessa semana maravilhosa, falando sobre a seleção dos Estados Unidos e comentando sobre mais um amistoso que o Team USA realizou, né? Depois de enfrentar Porto Rico e a Eslovênia sem Luka Doncic, a seleção dos Estados Unidos encarou um grande adversário nesse último domingo, né? A seleção dos Estados Unidos enfrentou a Espanha e mesmo tendo dificuldades, mesmo sofrendo ali no terceiro quarto, principalmente, a seleção dos Estados Unidos venceu a Espanha por 98 a 88 e passou no seu grande teste até o momento, né? Porque Porto Rico e Eslovênia sem Luka Doncic, assim, não foram grandes testes para a seleção dos Estados Unidos. Agora, encarar a Espanha completa foi um grande teste e graças a um Jalen Branson inspirado, a seleção americana passou desse teste, né? Nesse vídeo eu irei passar a minha visão sobre essa vitória da seleção americana, dar alguns pitacos sobre a seleção dos Estados Unidos, falar também sobre a seleção da Espanha, que fez um bom jogo, é importante deixar isso muito claro. Mas antes, só vou pedir para você deixar o like, que é super importante, e vou pedir também para você se inscrever no canal, que ajuda muito no crescimento do projeto, tá bom? Então, vamos lá, meus amigos, no primeiro quarto, os espanhóis tiveram um excelente volume de jogo, mas um excelente volume de jogo mesmo, cara, né? A Espanha conseguiu produzir tanto por dentro, com o Willian Gomes principalmente, como no perímetro, com o Santiago Dama, com o Ruancho, com o Abrines, né? Que teve um ótimo primeiro quarto, a Espanha teve um volume muito bom, né? Atacou os Estados Unidos de todas as formas e conseguiu dar uma segurada nos turnovers, o que não permitiu com que o time americano fizesse o que mais gosta de fazer, que é contra-atacar, que é sair rápido na transição. Os espanhóis não permitiram que a seleção dos Estados Unidos corresse, botasse velocidade no jogo, o que favoreceu muito a Espanha. Só que, mesmo sem colocar velocidade do jeito que gosta, os Estados Unidos conseguiram produzir bem, graças ao Jalen Brunson, que foi simplesmente espetacular, né? O Jalen Brunson jogou pra cacete no primeiro quarto, pontuou muito bem, sabe? Gerou muito jogo pro Brandon Ingram, pro Michael Breeds, o Anthony Edwards que ficou meio sumidinho no primeiro quarto, só que o Jalen Brunson foi demais, assumiu o time, e muito graças a ele, os Estados Unidos terminaram, né? O primeiro quarto, apenas uma posse atrás. Se não fosse o Jalen Brunson, a Espanha tinha colocado uma vantagem maior. No segundo quarto, os Estados Unidos, sabe? Controlaram um pouquinho mais o jogo, sabe? Deram ali uma acalmada, né? Uma diminuída no ritmo da seleção da Espanha. O Cam Johnson, o Michael Breeds mataram boas bolas no perímetro. O Jalen Brunson seguiu impecável, sabe? Não errando nada, tomando excelentes decisões. E aos poucos, sabe? A seleção americana foi assumindo o controle do jogo e assumiu a liderança, né? A Espanha conseguiu produzir bem, né? Seguiu trabalhando bem a bola, só que começou a ceder contra-ataque. Começou a dar quadra pros Estados Unidos correrem. E aí, meu amigo, quando os Estados Unidos colocam velocidade, fica complicado. E nos dois minutos finais, né? Com o Halliburton, com o Austin Reeves em quadra, com o Anthony Edwards também, né? O Anthony Edwards apareceu bem na reta final. Tendo esses caras e tendo quadra pra correr, meu amigo, a seleção americana começou a dar uma amassada na Espanha e conseguiu fechar o primeiro tempo com oito pontos de vantagem. O terceiro quarto começou com uma run de nove a zero dos espanhóis, né? O Alex Abrines, inclusive, começou o terceiro quarto muito bem, chamando a torcida, né? Sendo muito elétrico. A seleção dos Estados Unidos meio que se desconectou do jogo no terceiro quarto, meio que ficou meio perdida, sabe? Não voltou bem do intervalo. E a Espanha se aproveitou, se aproveitou. E faltando 2,30 pra terminar o terceiro quarto, o nosso querido Rudy Fernandes matou uma bolaça de três que colocou a Espanha na liderança. Só que o banco dos Estados Unidos novamente apareceu bem, né? O Steve Kerr colocou uma line-up com Austin Reeves, Hallie Burton, Mikael Breitz, Cam Johnson e Paulo Banqueiro pra fechar o quarto. E essa line-up foi bem demais, né, cara? Esses caras conseguiram forçar turnovers, contra-atacaram bem e fizeram com que os Estados Unidos fechassem o terceiro quarto na vantagem. O Steve Kerr iniciou o quarto período com essa mesma base, com essa mesma, com essa base aí da line-up. Ele só trocou o Paolo Banqueiro pelo JJJ, o que melhorou a defesa de garrafão dos Estados Unidos e conseguiu manter a velocidade, né? Porque manteve ali Austin Reeves, manteve Torres Hallie Burton e manteve Mikael e Cam Johnson, que entraram bem demais, né? O terceiro quarto desses dois foi fantástico e o quarto período deles também foi muito bom. Então, os Estados Unidos trancaram a Espanha na defesa, pontuaram bem, espaçando, contra-atacando e mantiveram seis pontos de vantagem durante basicamente quase todo o quarto período. E na reta final, com os titulares de volta, os Estados Unidos simplesmente controlou bem o jogo, não deu sopa pro azar, a Espanha não conseguiu, né, colocar aquela mesma velocidade, aquele mesmo ritmo que colocou no terceiro quarto e no primeiro e a seleção americana venceu por 98 a 88, né? Grande vitória dos Estados Unidos e uma grande atuação do Jalen Branson, hein? Cara, como jogou bem o Jalen Branson, depois do amistoso contra Porto Rico, onde ele foi mais ou menos, nossa, o Branson tá jogando muito, cara. Jogou demais contra a Eslovênia e ontem contra a Espanha deitou, né, cara? Ele foi impecável nos arremessos, 9 de 9 no fio do gol, não errou nada, tomou ótimas decisões, acelerou e desacelerou muito bem o jogo e quando ele teve ao seu redor Mikau e Cam Johnson, nossa, cara, como ele gerou jogo, como ele encontrou bons passes nos corners pra esses dois. Impressionante, impressionante. O Branson foi o melhor jogador ontem, tá? Foi o melhor jogador da partida, mas vale destacar também o Halliburton, hein? O Therese, em 22 minutos em quadra, distribuiu 12 assistências. 12. Impressionante, né? Impressionante como o Therese, ele tem entrado bem, tem vindo bem do banco. Não é à toa que o Steve Kerr tá utilizando várias lineups com o Halliburton em quadra. Ele não tá colocando o Halliburton somente como sexto homem, como reserva. Não. Ele tá colocando o Halliburton pra jogar com o Anthony Edwards, com o Dylan Brunson. Teve uma hora que ele montou uma lineup com o Brunson e Halliburton que foi maravilhosa. Que foi maravilhosa. Halliburton tá jogando muito bem. Ontem, uma coisa que deu muito certo pra seleção dos Estados Unidos foi o perímetro, né? O perímetro que não foi bem contra Porto Rico, foi bem demais ontem contra a Espanha. Foi 56% de aproveitamento na bola de três. E aí, muito mérito do Mikal e do Cam Johnson que estavam, cara, quentes no perímetro. Muito quentes. Ontem também ficou muito claro que o Steve Kerr tem total controle do elenco. Sabe? O Steve Kerr ontem, ele testou cinco, seis lineups diferentes e todas deram certo. A facilidade que o Steve Kerr está tendo de trocar peças, de trocar formações, tá me impressionando demais. Sabe? Essa seleção tá muito entrosada. Tá muito entrosada. E é pouco tempo de trabalho, né? E isso só mostra o quão absurdo é o Steve Kerr treinando. É realmente impressionante o que esse cidadão treina, o que esse cidadão sabe de basquete. É surreal. O saldo pra seleção dos Estados Unidos é extremamente positivo. Ontem foi a grande performance da seleção americana na minha opinião. Muito por conta do fato do time ter enfrentado um belo adversário, né? A seleção dos Estados Unidos destruiu a Eslovênia? Destruiu. Mas era uma Eslovênia sem o Luka Dompic. Ontem, pô, a seleção americana jogou demais contra uma Espanha muito forte. Muito forte. Então foi a grande performance da seleção americana até aqui, né? Os Estados Unidos ainda tem alguns testes difíceis, né? A seleção vai enfrentar ainda a Alemanha e a Grécia, né? Então ainda teremos alguns testes aí pro time americano. Mas eu vou te falar uma coisa. A seleção parece que tá pronta pra Copa do Mundo, tá? Tá pronta pra Copa do Mundo. Eu ainda não consigo cravar que a seleção americana será campeã porque não tem como, né? O Canadá tá jogando bem pra caramba. A Espanha ontem jogou bem. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a seleção da Espanha. Mas eu não consigo cravar que os Estados Unidos vai ser campeão. mas eu consigo dizer que a seleção tá pronta. Tá pronta pra competir. Tá pronta pra competir ontem e isso ficou muito claro. Sobre a seleção da Espanha. Ó, é uma seleção muito bem treinada. É muito bem treinada, né? É uma seleção muito entrosada. Né? O... As peças, sabe, se complementam muito bem. Um completa o outro. Os jogadores, eles se encontram com muita facilidade em quadra. Já é automático. Já é automático. Individualmente, é uma seleção que tem talento com o Santiago Dama, com o Willian Nangomes, com o Juancho, que jogou bem ontem, tá? Espaçou bem a quadra o nosso querido Bo Cruz e impactou na defesa. O Abrines jogou bem pra caramba ontem. Rudy Fernandes é um monstro, né? Uma lenda do basquete. E ontem ele apareceu bem. Então, é uma seleção muito boa. Só que é uma seleção pouco atlética. e pouco veloz. Quando os Estados Unidos começaram a correr, começaram a colocar velocidade, começaram a contra-atacar mais, a seleção da Espanha sofreu um pouco. Então, um ponto fraco dos espanhóis é a falta de atleticismo, é a falta de velocidade. Na meia-quadra, é uma seleção maravilhosa. É uma seleção que comete poucos erros na meia-quadra. Só que quando tá em quadra aberta, é uma seleção que pega um pouquinho. Então, se tem um ponto que os adversários podem explorar nessa seleção da Espanha, é a falta de velocidade. É uma seleção lenta. É uma seleção lenta, pelo menos na minha visão. Mas, bom, excelente vitória da seleção dos Estados Unidos, grande jogo. a seleção americana passou um recado ontem e tô empolgado. Tô empolgado pra caramba, não vejo a hora da Copa do Mundo começar. Ontem foi um jogo que teve clima de Copa. Que teve clima de Copa. E é um confronto que pode acontecer. Inclusive, é um confronto que eu acho que vai acontecer na Copa do Mundo. Então, tô bem empolgado e, de novo, esse time do Steve Care tá pronto pra Copa do Mundo. Tá? Não sei se vai ganhar, não sei se vai ser campeão, mas que tá pronto, tá pronto. Isso pra mim é inegado. Bom, qual foi sua visão sobre o jogo? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço. A gente se vê mais tarde com a análise do jogo do Brasil, né? O Brasil jogou hoje de madrugada contra o Sudão do Sul, né? Foi o primeiro amistoso da seleção brasileira visando a Copa do Mundo e mais tarde eu irei falar sobre esse jogo. Então, fica ligado no canal pra não perder. E é isso. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.